E aí, você que tá assistindo o meu canal, esse aqui é a Irritada, eu sou a Bianca Lobitzky, tudo bem, gente? Mais um videozinho de Clash Royale pra vocês aqui no canal, então se você não é inscrito ainda, se inscreva, deixa o seu like aqui embaixo, eu venho a fazer parte da família da Irritada e compartilha em todas as suas redes sociais esse vídeo aqui. Olha, eu pedi dicas de vocês e vocês me deram, falaram assim, Bianca, Irritada, coloca as arqueiras no lugar dos esqueletos e coloca o gigante no lugar de alguma coisa lá que eu não me lembro. Então eu fiz um segundo deck, meu deck original é este aqui, o primeiro, ó, esse é meu deck original. Meu segundo deck é este aqui, então eu vou jogar com esse. Só que eu tô pensando em tirar esse esqueleto aqui, porque assim, ele é um, então vai rápido, eu gosto mais desse. Mas tá, vamos nesse aqui, calma, eu não sei o que eu tô fazendo. É, vamos lá, ó, e olha que engraçado, tem a batalha na Guerra do Ouro, então eu já fiz umas batalhinhas hoje, então a gente vai ganhando dinheirinho enquanto vai lutando. Eu preciso de dinheiro pra upar minhas cartas pra eu subir de nível. Então vamos lá ver se eu ganho essa. Cruzem os dedos comigo, eu espero que eu ganhe. Já vou jogar... Ai, ah, outra coisa, perdão, gente, vocês falaram que eu tô jogando as cartas muito em cima. Me perdoem. Realmente eu estou jogando muito em cima as cartas, calma aí. Eu vou botar aqui o Dragon Baby, porque esse bicho aqui, cara, ele acaba com tudo muito rápido. Ó, gente, os esqueletinhos que vocês falaram deram certo, hein. Só que eu tenho que esperar carregar a bola de fogo. Ai, vai demorar, gente, vai demorar. Ai, meu Deus, eu vou perder essa base, essa torre. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai! Nossa, mano, essa bruxa, ela é uma chata. Ela demora muito pra morrer. Oxi. Pelo menos ele... Tá. Eu acho que quem tá ganhando as moedinhas sou eu e não é. Gente, o que que eu faço? Não gostei. Ai, vou perder essa... Ai, já fiz besteira ali, calma aí. Calma. Não desistirei. Sabe como é o problema? Eu fico afobada. Aí, eu... Entre desespero, meu amor, já era. Gente, já era pra mim. Eu acho que eu vou perder. Mas eu não vou desistir, não vou desistir, não vou desistir. Calma, calma, calma. Carrega. Ai, meu Deus, vai demorar. Ai, gente, já perdi. Calma aí. O meu desespero me mata. Calma. Vamos botar o gigante aqui. Porque o gigante tem bastante vida, não é? Me falem nos comentários se eu estou jogando bem. Ou não. Vou botar as arqueiras aqui. Calma. Vocês aqui também, que atacam de longe. Mata esse P.E.K.A. aí, gente. Segura ele. Nome de Jesus, vai. Ai, meu Deus, calma. Carrega. Ele não pode chegar perto, não. Uh! Foi. Calma, agora o bagulho ficou louco. Ai, caraca. Aqui. Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Ai, 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 gente. Calma, eu tenho que botar a gente aqui pra distrair. Ai, puta que pariu. Ai, perdi. Calma. Não vou desistir. Eu estou muito afobada. Sabe qual é o meu problema? Eu acho que esses esqueletos aqui, por mais que eles estejam em nível alto, estão no nível 6, eles ainda são cartas normais. Então, eles têm pouca vida. Esses aqui, eu gosto mais deles porque são mais quantidade. E não tem quanto que eles têm de vida. Não tem. Ah, o problema é que são 3. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos mudar aqui. Vamos botar esse aqui. Sabe o que é uma coisa que eu acho engraçado? Todo mundo usa essa bruxa, e pra eles essa bruxa é pica das galáxias. Pra mim, ela é uma porcaria de bruxa. Eu não sei porquê. Ou eu estou jogando errado, ou eu estou jogando errado. Vamos upar as arqueiras aqui? Porque não é possível. Eu não ganho jogando com ela? Quer dizer, não que eu ganho, eu deixo de ganhar, né? Mas, entendeu? Não sei, não sei. Não estou sabendo explicar. Acho que eu estou ficando meio maluca. Não sei. Ai, deixa o like, hein, gente. Estamos na guerra do ouro aqui. Vamos botar o dragão. Eu quero deixar esses esqueletos aqui pra defesa. Ah, vou tacar uma aqui atrás, já. Nossa, a gente chegou de carambola agora. Você matou o meu dragão. Eu vou carregar meu... Ah, meu gigante. Vai carregar, meu amor. Você não está entendendo o que o meu gigante vai carregar. Ele carregou. Vai, gigante, que é tua. É? Toma aqui também. Toma aqui. Você não vai matar meu gigante, não. Pancadaria de esqueleto. Vai, 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 vai. Aqui. Olha, ele matou meu gigante antes de chegar lá. Ah. Ai, ai. Esses carinhas são mais fortes que as arqueiras, gente? Os goblins são mais fortes que as arqueiras? Porque minha arqueira está no nível alto, mas eu ainda acho ela bem fraca, sendo sincera. Oxe, escutei a voz da Valkyria. Calma, vamos deixar... Vamos deixar aqui o Baby Dragon. Vem pra cá, vai. Eu estou muito afobada. Eu estou muito afobada. Eu tenho que desafobar, vai. Estou muito afobada. Deixa as arqueiras chegarem e vai carregando o elixir pra gente. Ai, meu Deus. O que eu faço aqui? Vou ter que jogar aqui, ó. Vai, vai, vai. Vai, gigante. Meu Deus. Querido, calma. Você está muito afobada aí. Ai, meu Deus. Ele vai... Ai, que ódio. Tudo ele põe esses esqueletinhos. Vai, vai, vai. Ai. Calma, gente. Eu vou me afobar. Eu vou me afobar que eu estou... Eu estou pouco afobada, vai. Eu estou pouco afobada. Vai, eu estou pouquíssimo afobada. Vai. Deixa eu me afobar aqui, gente. Porque eu estou desesperada. Vai. Vai, levamos uma torre. Ele está em choque. Tchau. Não era pra eu ter gastado aquilo ali, mas... Fica tranquileba. Perdi uma torre. Show. Vem pra cá, pra trás. Ai, ele tem a valquíria. Que ódio dessa valquíria nojenta. Eu também tenho, né? Eu só não uso. Vai, 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 vai. Aqui. Mate essa valquíria? Caraca. Aqui atrás. Ai, era pra eu ter usado o gigante. Vai, vai. Vai dar morte súbita. Vamos deixar ele em choque, Bianca. Deixar ele em choque. Vai, 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 vai. Vou botar o gigante ali, que o gigante vai destruir aquilo ali. Deixa ele carregar. Deixa ele carregar. Pronto. Ele não vai conseguir botar o esqueleto agora. Vem, Baby Dragon. Ai, caraca. Ai, meu Deus. Por que esse bicho anda devagar? Meu senhor. Filha, eu não vou deixar você chegar aqui, não. Ah, me soa, nenê. Não vou deixar. Porque você já me destrói. Ai, meu Deus. Ai, gente, calma aí. Eu tô em choque. Eu não sei. Mano, não tá dando certo. Calma. Não tá dando certo isso aqui. Mas eu tô jogando o que vocês me falaram pra fazer. Tá, calma. O que é que eu posso trocar aqui? Eu não usei esse carinha. Então eu posso colocar uma carta menor. Quanto que ele tem de vida? Ele tem mais de... Ó, 1.270 de vida. E esse cara aqui é... Ó. E ele é terrestre, né? Mas ele é mais devagar. Esse aqui vai rápido, não é isso? Não, velocidade média também. Eu acho que eu vou trocar, gente. Eu vou trocar. Vou trocar, vou trocar. E depois eu destroco. Me vai falando nos comentários aí o que vocês querem. Porque aí em cada vídeo eu vou usando o que vocês me falarem. Eu acho que aqui... Não preciso mais mudar. Eu tô achando essas arqueiras muito fracas. Muito fracas. Muito fracas. Tá, mas vamos lá. Foco no foco. Vambora. Vamos conseguir. Vai, 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 vai. Gigante primeiro, gente. Calma, deixa eu carregar tudo. Gente, eu não tenho quem atacar ali. Botar o esqueleto do He-Man. Vai, 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 vai. Tchau. Metade dele já está em choque. Tenho que deixar essa bruxa chegar aqui. Ah, não. Aí, dragão, tu tá de brincadeira, né, queridona? Me beija primeiro, né? Ô, queridão. Sei lá, Derry. Tá, calma. Vou deixar carregar o gigante. Calma. Vai, vai, vai. Aqui. Ai, meu Deus, mano. Tá, eu tenho que botar ele pra destruir isso aqui. Vai, ele vai destruir aquela torre. Vem. Nossa, mano. Já perdi uma torre, tô em choque. Calma aí, gente. Tô muito em choque. Saudade das minhas cartas de 2, 1. Ai, meu Deus. Vai, vai, vai. Vou perder aquela também. Calma, ele tá ganhando mais dinheiro do que eu. Vamos botar esse aqui pra defender. O Pekka anda mais rapidinho do que esse carinha aqui, hein. Tô querendo, tô pensando em colocar ele. Deixa eu botar tudo aqui no meio, ó. Vai, tchau. Filha da mãe. Aqui, vem. Defende ali. Agora começa o meu ataque de... De choque. Ele é esperto. Ele é esperto. Vai, vai, vai. Porcaria de dragão que você se mexeu. Ah, caraca, mano. Mata essa bruxa chata pra caraca aí. Eu tenho que tirar a outra torre dele. Vambora. Medidas desesperadas, vai. Aqui. Um choque. Tchau, sai, 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 mata, mata, mata. Eu fecho o olho que eu fico... Ai, perdi. Já perdi, já perdi, já perdi. Ai, nossa, tô perdendo muito. Sério, eu vou tentar mais uma. Vou tentar mais uma. Depois dessa, calma. Eu já ia perder, então nem ia gastar carta. Gente. Meu deck está estragado. Eu vou ter que fazer uma live jogando pra vocês me falarem a carta que usar. Tipo, certinho, entendeu? Nossa, eu tô em choque. Não ganhei uma. Deixa eu jogar com o meu deck normal. Não, calma, cancela. Vou jogar com o meu deck normal pra ver. Porque com o meu deck normal eu tava ganhando. Eu acho que o problema ia começar a gravar. Porque eu tava ganhando com o meu deck normal. Vambora, eu tenho que ganhar. Nem que seja a última. Goku com o C. Vai. Quero ver quem ele vai colocar. Vou... Vai. Vai, vai. Eu fecho o olho. Você reparou que eu fico desesperado? Eu fecho o olho. Deixa eu carregando. Aqui eu não tenho o gigante. Eu quero ver quem ele vai jogar. Vem. Vocês tem que morrer antes de chegar na minha base. Então a gente começa a atacar aqui. Botar o dragão pra defender. Vai, bota aqui. Vambora. Vai, vai, vai. Vocês são bons também. Eu gosto dessas cartas que usa menos elixir porque dá pra botar ela mais rápido, sabe? Botar aqui atrás. Acho que a gente já vai ganhar. Vamos ganhar. Tá vendo, gente? É meu deck. É meu deck. Se eu jogar no meu deck, eu ganho, mané. Nossa, mano. Até soquei a mesa. Gente, desculpa se eu gritei. Não, vou jogar de novo. Vou jogar de novo. Eu já sei que o vídeo já tá grande. Mas calma aí. Eu vou jogar de novo. Vocês viram o meu deck ali que eu ganhei. Calma. Eu gosto do meu deck assim. Pobrinho. Vou botar ele. Vamos botar ele primeiro. E vamos já deixar isso aqui. Vai, 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 vai. Vai, mata. Tem que defender. Tem que defender. Ele não pode chegar aqui. Ele tem um gigante e a bruxa. Ele, né? Eu acho que é ele porque eu não entendo esse nome. Vou botar aqui em cima dela. Aí eles atacam tudo em cima. Ai, meu Deus. Tá. Vem o dragão. Calma. Nossa defesa tá boa. Nossa defesa tá boa. Nem estamos em choque. Nem precisamos. Calma aqui, ó. Então põe ele. Vai jogar ali atrás. Eu ataco por trás também. Pronto. Ah, vou ter que usar isso aqui. Ai, meu Deus. Vai destruir minha torre. Ai, meu Deus. Minhas princesas. Minhas princesas Winx. Vai, vai, vai. Mana. Calma. Eu não vou perder. Eu não posso perder. Eu não vou. Eu não quero. Olha lá como ela é chata. Calma, deixa carregar que eu tô sem nada. Minha mão tá até suando. Vai um único guerreirinho. Bota o dragão. Puta merda. Vai, esqueletinhos. Corre, hein. Vai que agora é o ataque. Agora é o ataque do número pequeno. Vambora, vai. Vai você também, número um. É? Então tá bom. Eu não vou chegar lá não, né? Tá. Putz, grila mentira. Calma, gente. Eu tô em choque. Bota o dragão aqui. Eu tô botando ali, gente, pra atrasar. Meu Deus. Eu tô maluca. Não, não, não. Gente, pelo menos eu ganhei uma. O vídeo está enorme. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like aqui. E dizer nos comentários o deck que eu tenho que fazer, né? Porque tá complicado aqui. Estou perdendo. Mas eu ganhei uma. Eu tenho que ganhar direto, entendeu? Eu quero ganhar. Deixa eu ver qual carta que tem que upar aqui, ó. Lembrando. Olha minhas cartas. Faz assim. Digitando um comentário só. Tipo assim. Coloca a carta tal, carta tal, carta tal, carta tal, carta tal, carta tal. Entendeu, ó. Podemos colocar oito cartas. Aí vocês falam o deck melhor, entendeu? Olha as cartas que eu tenho de novo. E vocês falam que eu tenho que colocar ali. Coloca, tipo, todas as cartas que vocês querem que eu coloque. Que eu vou colocar assim. Escrito tal, fala pra eu colocar tal carta. Colocar, fazer esse deck, entendeu? Não esqueçam de deixar o seu like aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Beijos. Bye, bye. Tchau, tchau.